Olá pessoal, este é o rádio modelo Frankenstein. É um rádio de galena, não usa bateria, não usa pilhas, não usa transistores. Ele permite uma ótima sensibilidade e seletividade. Podemos sintonizar muitas estações de rádio AM. Ele tem vários ajustes que permite melhorar a seletividade. Aqui do lado direito eu tenho uma chave que permite ligar uma antena A, antena B e as duas antenas juntas. Aqui é o controle da bobina WaveTrap. Tem duas bobinas WaveTrap. Eu posso selecionar a parte de cima, a alta e a baixa. Na parte de baixo tem os dois controles da bobina. Aqui eu controlo a bobina 1 e aqui a bobina 2. Aqui no meio fica a sintonia principal. Aqui eu tenho uma chave de onda que eu sintonizo a onda média e duas ondas curtas. Aqui eu controlo a antena. Aqui eu controlo a bobina de sintonia. E aqui tem um ajuste do fio terra, o ground. Tem um capacitor variável aqui. Ele possui duas bobinas WaveTrap. A bobina 1 e 2. Uma bobina eu vou usar para cancelar o sinal de uma estação muito forte. E a bobina 2 eu vou usar para reforçar a estação que estiver fraca. Ela é uma bobina dupla. Tem 30 voltas de fio com uma bobina em cima e insere com uma bobina de 50 voltas. Quando eu, através de uma chave, eu lio o capacitor nas duas bobinas, ela sintoniza a frequência mais baixa do rádio AM. E a bobina só de cima, a frequência mais alta. Aqui entra a antena. Na bobina secundária, também tem uma chave, uma chave de quatro posições, que permite um ajuste mais fino. Controla o ganho da bobina, tanto da bobina 1, como da bobina 2. As duas bobinas são idênticas. Então o sinal que sai, entra na antena de uma, sai o sinal por baixo e entra na outra bobina. Depois o sinal sai e vai para o restante do rádio. Aqui temos uma chave que controla também a bobina de antena. E aqui temos uma bobina de 90 voltas de fio e a bobina de sintonia. Também tem uma chave com seis posições. Tudo isso permite uma maior seletividade do rádio. Esta é a parte de trás do rádio. Aqui podemos ver as duas bobinas Wave Trap. No meio tem uma bobina de ondas curtas. Tem uma bobina em cima e embaixo. E a bobina de antena dela fica no meio. Eu posso movimentar a bobina assim. E aqui é a bobina de ondas médias. A antena fica em cima e a sintonia embaixo. As bobinas são presas por um pedaço de madeira. Tem um pedaço de madeira aqui. São muitos fios nas bobinas. E todo este fio vai para a chave de onda. Aqui tem a chave de ajuste. Aqui do lado tem a entrada da antena. Tem uma antena de cabo. E uma com plug. Do outro lado aqui tem a entrada do fio terra. O ground. Ele não é ligado direto ao chassis. Ele vai através de um capacitor variável. Tem aqui um twitter pies elétrico. Está ligado no rádio. O sacerdote. O sacerdote. Assim. Se você é no ouvido. A toda a minha própria. Mais中. Quer dizer, não é justo. Fala o sacerdote. Nóvel. Ele se baseava em Lucas 17, 10, com 17. E assim, assim também, depois de haver desfeito, tudo quanto funciona, é a forma do lado dos anos 7, mas apenas... Não, 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 não. O único semicondutor do circuito é este diodo de germânio. Não contém nenhum transistor. São só bobinas, chaves, capacitores. Tem quatro capacitores variáveis. Tem muito fio. Aqui ligado em uma caixa amplificada. Rádio Paranaense é o Bom Dia Astral com a palavra amiga de Dirce Alves. E aí 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 E aí